Salve rapaziada, como é que vocês estão? Rapaziada, outro dia eu fiz um vídeo falando sobre um texto do PVC Era um texto até de crítica, acho que era da primeira final do Campeonato Paraná E se vocês curtiram, deu bastante visualizações e tudo mais E cara, teve um texto que eu li num Dois Esportes E eu vou debater junto com vocês também Numa pegada muito parecida com o que a gente fez daquele texto do PVC Texto do Augusto Mafuz, do polêmico Augusto Mafuz E eu acho que o problema desse texto, ele já começa no título, né? O maior problema do Atlético pode ser Filipão Repito aqui, pode ser Filipão Ele não afirma, ele fala que é o maior problema E ele acha que pode ser Acho que quando você aborda maior problema Você precisa ter o mínimo de certeza ali pra entregar o seu público O maior problema do Atlético são os pontos O maior problema do Atlético são os jogos que o Paulo Turro não poupou Mas o maior problema do Atlético pode ser Filipão Eu acho que, assim, não sei se abre uma brecha legal pra Diversas interpretações Vou descer um pouquinho pra gente começar a ler o texto junto É... Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Espero que esteja bem diagramado aqui Deixa eu dar um... Perder como perdeu em Maceió É o menor dos problemas do Atlético De certa forma, concordo Na baixada com a imposição da torcida A reversão contra o sofrível CRB Mais do que possível é provável Não sei se faz muito sentido chamar o CRB de sofrível Pela temporada que vem fazendo ou não Bem na Copa do Nordeste Muito bem no Campeonato Estadual Começa bem a Copa do Brasil Não sei se é o caso de definir o CRB como sofrível ou não Mas concordo O Atlético tem toda a possibilidade do mundo De reverter o jogo contra Uma equipe do CRB O maior dos problemas é outro e todos sabem Deve ser com o Paulo Turra no comando Técnico não há futuro E de imediato é um problema sem solução Porque o cargo pertence ao diretor Luiz Felipe Scolari Que terceirizou a Turra Cara, eu acho uma acusação forte do Mafuz nesse sentido Vou ser bem sincero com vocês Que eu acho uma acusação bem forte do Mafuz nesse sentido Você falar que o Paulo Turra não comanda Que é um cargo do Filipão terceirizado Você invalida completamente o trabalho do Paulo Turra O Filipão, ele tem um cargo superior ao Turra O Filipão, ele é o chefe do Turra O Filipão comanda o futebol do Atlético Mas até onde eu sei E de pessoas extremamente confiáveis O Turra, ele tem poder de escolha E o Filipão não interfere em nada Que não é chamado E o PVC tem a mesma informação que eu Então eu acredito muito em mim Nesse sentido, sabe? Eu acho que assim O Paulo Turra, ele acredita muito na ideia de jogo do Filipão O Paulo Turra, ele acredita muito no que o Filipão prega Mas falar que o Paulo Turra está ali só por estar terceirizado Acho que não é de bom tom Não adianta Filipão continuar Calma Não adianta Filipão continuar querendo ensinar seu pupilo Sobre o que fazer ou deixar de fazer Há mais de seis meses Há mais de seis anos estão juntos E o Turra não aprendeu em razão da sua Extrema dificuldade de raciocínio sobre táticas Críticas pesadas E até agora não teve nenhum ponto falando sobre tática Tá? Não teve nenhum ponto falando sobre tática E querendo ou não O Turra jogou três volantes Jogou com dois meias Jogou com dois pontos O Turra, taticamente, ele buscou alternativas Em muitos jogos ele conseguiu Que essas alternativas dessem certo Tá? E vamos lá E a partir da ausência De um técnico lúcido Que começa a surgir consequências perigosas Para o Atlético A absoluta falta de ordem tática Já começa a refletir na condição individual dos jogadores Ele ainda não pontou nada taticamente Tá? Eu só quero deixar isso claro para vocês Ele ainda não pontou nada taticamente A exceção do goleiro Bento e Thiago Heleno Todos a cada jogo Estão acusando a sua redução Em qualidade Defeitos individuais que haviam sido superados Estão voltando Os exemplos definitivos são Fernandinho da Viterãs e Vitor Roque Os grandes talentos do time Inseguros e nervosos Estão errando passes Cansando São obrigados a cometerem faltas Com censura de amarelo E perder gols Porra, velho Assim, eu acho esse texto muito perigoso, cara Eu acho esse texto muito perigoso Botar queda de desempenho Uma queda técnica Só nas costas do Turra Eu acho que é muito permissivo Com o restante do elenco também, sabe? Acho que é muito permissivo Com o restante do elenco O Fernandinho, o Tênis e o Vitor Roque Eles estão caindo de rendimento Por causa deles também Não é só por uma falta de questão tática Até porque, cara Estruturalmente Eles estão ali em posições muito parecidas Do bom momento da equipe E eu acho que dificilmente Outro treinador escalaria eles em outra posição Então a questão não é de desordem tática E assim, repito O Mafuza não bota nenhum ponto tático aqui em conversa Ele só fala que existe um problema Mas que problema é esse? Como a gente pode concluir que é esse problema? E pior ainda Qual é a solução? É só demitir um profissional? Aí eu acho que é muito fácil, né? Chegar aqui e falar Ah, tem que demitir Tem que demitir A responsabilidade já não é mais do Turra Ele é apenas um instrumento Pelo qual o Filipão terceiriza o cargo de treinador Perigoso demais Desde 2010 Quando voltou para o Atlético O presidente Mário Celso Petralha Não havia Outorgado poderes absolutos Para o comando do futebol Outorgou o Zafilippão Mentira O Autori tinha o mesmo cargo Em situação idêntica Petralha determinou a saída de Antônio Oliveira Mesmo resultando a saída de Paulo Autori Mentira também O Antônio Oliveira pediu demissão E mesmo com o Antônio Oliveira saindo O Autori ficou O Atlético era mais O Atlético era mais importante que os dois Não faz com Turra Porque espera por um ato leal de Filipão Espera-se que Filipão tenha o Atlético E mesmo o respeito que está tendo com ele Vamos ver Acabou Assim, cara O Mafuz faz o trabalho que ele quiser, tá? Eu acho que o Mafuz é experiente o suficiente Para ele entender o que ele está fazendo Eu acho perigoso pra caralho esse texto Porque você cria uma rota de colisão do Filipão Com a torcida do Atlético E a gente pode criticar o Filipão em vários aspectos Eu acho que o Filipão Ele deveria ter interferido, por exemplo Nessa questão de poupar jogadores Mas falar que o Filipão está terceirizando o Turra Numa informação Que até onde eu sei não procede E utilizando de outras informações erradas Não é difícil lembrar, cara O Alto Ori, mesmo com a saída do Antônio Ele continua Muita gente vincula Inclusive a chegada do Valentim ao Alto Ori Então, assim O Filipão não é o grande problema do Atlético Não existe um grande problema específico Existem alguns, vários problemas Que se tornam um grande problema Isso não é opinião, tá? Existe uma queda técnica dos jogadores Existe um problema de finalização Existe um problema de algumas incoerências Sim, do Paulo Turra Existe um problema De cansaço De mal gestão Das prioridades do grupo na temporada E eu não estou aqui para defender o Filipão Eu não estou aqui para defender o Filipão Também não tenho uma puta simpatia pelo Filipão Eu tenho uma puta simpatia pelos James Harden Inclusive comprem na Language Só que o meu ponto é Se a gente apontar todas as armas para Turra e Filipão E falar Culpado, culpado, culpado O Atlético ele nunca vai solucionar o seu problema O Atlético ele nunca vai solucionar o seu problema Se ele mirar para o alvo errado O que o Atlético ele tem que fazer nesse momento? Recuperar o anímico da equipe Recuperar o ambiente do clube O que o Filipão ele falou Na entrevista do título É muito sensato É muito coerente O que faz time campeão Se chama ambiente Se chama ambiente E eu acho que isso precisa ficar claro O Atlético precisa recuperar o seu ambiente O Filipão é um dos caras que pode mais nos ajudar nesse cenário O Filipão pode ser Não um grande problema Mas uma grande solução E repito Não gosto do modelo de jogo do Filipão Acho que é um modelo que não potencializa o Atlético Acho que é um modelo que não tem nada a ver com a cultura do Atlético Acho que o Paulo Turra em algum momento Muito também pelo staff Não foi só a opção do Turra Mas muito pelo staff Tentou buscar outras soluções ali Para que o time jogasse de maneira mais agradável Sabe? Eu gostaria que fosse o alto-uri hoje No cargo do Filipão Mas o Filipão está ali Ele tem a relevância dele Ele potencializa o Atlético em vários sentidos Ele sabe lidar muito bem com o grupo Sabe? Às vezes um pouco autoritário Mas sabe lidar muito bem com o grupo Então assim É... Eu acho que é um texto lotado de desinformação Tem a opinião dele Ele pode considerar claramente o Filipão O pior cara da face da terra Para o sucesso do Atlético Mas não é tão assim O ponto é Não é tão assim como as coisas andam não O que é isso?